O tempo é agora Obrigado pela disponibilidade em estar aqui connosco para conversarmos sobre o arciprestado de Barcelos. O que é que faz o arcipreste de Barcelos no dia a dia como o arcipreste? Como o arcipreste não é que faça grande coisa, porque não é que tenha nada especial. O arcipreste em Barcelos é um bocadinho, se calhar um ponto de referência, uma figura a que as pessoas recorrem por iniciativa própria ou às vezes por indicação dos párocos para apresentar alguns problemas, algumas situações específicas de cada paróquia, de uma paróquia qualquer. Não é só conflitos, sobretudo, mas o principal é conflitos entre o paro e as paróquias, aparece com frequência, ou então situações em que não se sabe o que sabe fazer e vem ter com o paro, põe o arcipreste. Tem algum lugar específico para acolher essas pessoas? Temos, temos. Em Barcelos temos... Eu vivo aqui em Braga, naturalmente, mas sou o parco de Barcelinhos, e preparámos uma sala específica para o arciprestado. É um dos programas que falámos há muito tempo, que em Barcelos deveríamos ter uma sede arciprestal. Não tem assim uma sede fixa? Não, não temos. Até porque há muita documentação que deveria ficar arquivada. E num sítio para sempre, não é? E anda de um sítio para o outro. Conforme a mudança do arcipreste? Penso que ainda há coisas que estão em galegos, substituí o passe do zero hoje, o passe do zero hoje, e penso que há coisas que não estão lá. E que não vieram para Barcelos, naturalmente. E esse seria um dos projetos interessantes e urgente, ter uma sede do arciprestado, um lugar onde, independentemente de quem fosse o arcipreste, era ali a sede. poder ter lá um espaço. Esse é um problema. Que seria, naturalmente, ali no centro da cidade. Chegou-se a comprar um edifício nesse sentido, mas depois as circunstâncias foram mudando e acabou por se vender novamente. Porque o restauro do edifício e as obras necessárias eram incomportáveis para a nossa situação econômica e vendeu-se novamente. Já não foi muito tempo, foi no tempo do passe do zero hoje, mas sei que essa ideia está ali muito viva entre os passos, particularmente. E estamos a falar de um arciprestado que aqui em Braga, em termos de número, pelo menos, é o maior. Sim. Em número de paróquias. É o maior. Em território. São 81 paróquias. Talvez também seja até também em território. São 81 paróquias. E talvez em território também. Vila Verde é também muito grande, mas penso que é o maior, mesmo em território. Mas em paróquias são essas. E como é que está organizada? Essas 89 paróquias, como é que nos dias de hoje estão organizadas em termos de arciprestado? Nós estamos em três zonas, já estamos em outras, mas agora estamos, atualmente são três zonas, zona norte, zona centro e zona sul. Mas isto varia muito com os parcos. Por exemplo, eu pertenço à zona centro, estou de Marcelinhos, de Enrico, de Santa Eugénea, já não estou. Enrico, de Santa Eugénea, mas estava. E estou com Macieira. E fez com que Macieira passasse, em algumas coisas, a pertencer à zona centro. Por exemplo, a seleção do Crisma entregou-se na zona centro. E esta é das coisas que eu penso que têm que ser alteradas. Penso que tem que se definir. Muito bem, e quando digo muito bem, eu digo é muito assumidamente a que zona pertence a uma paróquia. Independentemente do seu parco. Independentemente do parco. Ou então, a colocação dos parcos estar relacionada com a distribuição das zonas. Esse seria o segundo momento. No segundo momento, quando se nomeia um parco, vai para aquela zona. Penso que isto devia ter mais relevo do que o próprio Distrito de Estado. Se queres estou a dizer um ajeleiro, porque acho que juridicamente as coisas são diferentes, mas não estou aí. Penso que era para vincarmos uma zona pastoral. Que tem mais capacidade de ação do que o orçuputado no seu todo. O orçuputado no seu todo. É muito difícil, porque a zona ligada a Ponte Lima não tem nada a ver com a zona ligada à Poupa de Barzim ou à Vila Nova de Famalicão. Estamos a falar de três estipestados dentro de um? Pelo menos três. Pelo menos três. Com diferenças muito... Com diferenças muito grandes. Muito grandes. Na zona centro, por exemplo, falando das atividades profissionais, na zona centro, a zona agrícola tem muito pouco sentido. É mínima. Na zona sul, a presença agrícola é enormíssima. Estamos a falar, se calhar, de segundo a dizer, da maior zona de produção de leite do país. Cieira, Corel, Guerreiros, estamos a falar disso. Que é aquela zona encostada à Vila do Conde Poupa de Barzim. Essa zona encostada à Vila do Conde Poupa de Barzim. A zona norte. É um misto muito grande, até porque está encostada à Vila Verde, à Ponte Lima, também à Exposende. E há aqui variações muito grandes, mas são diferentes, completamente. Eu ia lhe perguntar exatamente onde fica, para quem não conhece bem, mas já fizemos aqui essa localização. É uma zona que fica encostada à Vila do Conde, Poupa de Barzim e Vila do Famalicão. Aliás, Macieira é Macieira de Rates. Toda aquela zona ali. A zona norte está encostada à Vila Verde, a Servais, Milhar das Almas já é mais Ponte Lima do que Barcelos. Barroselas até já fica para lá do limite do distrito. Penso que estão a dizer, não estou a dizer, porque passa para lá do Rio Neiva. E a Exposende, Vila Cova, diga toda para a Exposende. e as outras de mais do norte, de Estapadurito, de Furgais, de Furgais, a Exposende. As paróquias que estão ali ligadas. Fragoso e por aí fora. Claro que ligam a Barcelos e ninguém lhes diga que não são de Barcelos. Não é disso que estamos a falar, estamos a falar da distribuição geográfica. O seu dia-a-dia é pontual. Vinculada depois aos outros concelhos mais próximos. Isso traz também algumas dificuldades na organização do Arxipestado. Traz, traz, porque se é verdade que as pessoas sintam Barcelos, depois o convívio social é com as pessoas da sua zona, não é com o resto. As pessoas casam, embora agora os casamentos sejam muito poucos, mas as pessoas casam entre eles. Quer dizer, eu não tenho nenhum casamento com gente de Furgoso e de Maceira de Ratos, por exemplo. Não tenho nenhum casamento entre gente de, sei lá, de, repito, de Fragoso, mas estamos a esquecer outras terras que estão ali, onde está o Viana e eu esqueço uma delas. E o centro, por exemplo, não estão. Estas coisas são, vive-se naquela zona, acabou, e isso é que deve definir uma zona, é a vida social que as pessoas fazem. E não propriamente a distribuição que em alguma altura foi feita. Talvez tínhamos aqui também ao pensar nestas possíveis alterações futuras na organização da Diocese, também pensarmos nisso, ter em conta isso. Eu penso que isso é fundamental. Teve-se, quando discutimos no Acipestado as unidades pastorais e discutimos muito. E conseguiram uma proposta? Não só nós entre nós, mas convidámos duas pessoas formadas em Direito e cujo trabalho académico foi exatamente sobre unidades pastorais que nos vieram falar disso. Com visões muito diferentes um no outro, que é uma coisa muito interessante. Quando falámos disso, falámos que as unidades devem refletir, não a juntar paróquias, mas a vida social das pessoas. A realidade social das pessoas. E não apenas a proximidade geográfica. Não a proximidade. Foi isso que se reuniu. E hoje, essa estrutura tripartida tem autonomia ou os padres reúnem-se todos no Acipestado? Como é que funciona? Tem autonomia. Cada zona reúne, cada zona reúne, para as atividades de catequese, para as atividades basicamente de catequese, mas outras de festas e outras coisas. O CPM é de nível acipestal, embora haja algumas iniciativas zonais, mas depois não se prescinde da palestra mensal. Vocês têm uma palestra mensal com todo o colher? Chegámos a fazer a proposta de que houvesse apenas quatro palestras anuais, quatro palestras da Cipestado. Como acontece em Braga, por exemplo. Eu levei isso de Braga para lá e depois para as zonas trabalhava-se, mas não pegou. E, portanto, a palestra mensal tem uma frequência alta, devo dizer. Se é verdade que há um ou dois que são faltistas militantes, a verdade é que a grande maioria participa. A grande maioria participa. Como é que organizam essa palestra? Mesmo os sacerdotes que não são páragos, participam. Nós começámos sempre com um momento de oração, que inclui a oração de lautos, porque é de manhã, e a adoração, uma benção final da Eucaristia. Depois discutimos assuntos nossos. Tem um sítio fixo? Algum rolando? Andamos sempre a pedir. Habitualmente reunimos no seminário da Silva, porque tem condições excelentes, porque tem imenso estacionamento e tem espaço. Outras vezes temos reunido na Matriz, aí tem a dificuldade do estacionamento, e também foi por isso que se abandonou a ideia de construir uma sede ali no centro, porque o edifício que se comprou era no centro da cidade, mas o estacionamento em Barcelos é... Caótico. Mais ou menos caótico. Portanto, a Câmara, se ouvir isto, vai me deixar. Mas é. São as dificuldades do território. E depois reunimos anualmente em novembro na paróquia onde faleceu um parco. Faleceu um parco. É lá que reunimos. Fazemos a sofragem, a missa de sofragem, o ofício de vésperas e a eucaristia. e, habitualmente, no fim das palestras, almoçamos juntos. E também aqui se registra que os padres procuram isso. Penso que até é das coisas mais interessantes, é almoçarmos juntos. Estar juntos, o conviver, o conviver e almoçar. Partilhar a vida também. É isso. Basicamente, um dos momentos importantes é esse. E nesse encontro, nessa organização pastoral, quais são as principais atividades do Arcipestado de Barcelos? Em conjunto, aquilo que se realiza habitualmente com frequência. O que estamos com, o que temos vindo a fazer e que estabelecemos no ano passado, o que depois, e eu digo, infelizmente, foi interrompido pelas visitas pastorais e pensámos recuperar agora, é um plano de formação para os leigos. Há os diversos setores, da pastoral, há padres encarregados de cada um. E, no ano passado, eles fizeram um programa de seis conferências para os leigos por zonas, mais uma vez. E até divididas as zonas em duas, cada zona se dividiu em duas por causa da facilidade da logística. E esse plano, penso que o vamos reativar, vamos ter agora a reunião na próxima quarta-feira e penso que vamos reativar exatamente esse programa de formação, para mim é o mais válido das atividades que temos, é essa. Depois, algumas unidades que são zonais, que são a celebração do carisma sempre em zona, a preparação do carisma de adultos, temos dois ou três centros onde oferecemos onde oferecemos a proposta para preparar adultos para o carisma e tem sempre algumas inscrições. Depois, uma das coisas importantes é, de facto, as peregrinações, cada uma destas zonas, destas três zonas, tem o seu centro, o seu santuário mariano, faz-se as peregrinações aí e, de facto, se motiva também como zona. Depois, neste ano, da juventude, das jornadas, houve um diverso caminho feito por zonas que foi também muito interessante. Como é que foi, já agora, como é que foi essa dinâmica da preparação e da vivência das jornadas no vosso recipestado? Olha, foi um trabalho espetacular feito, essencialmente, por uma equipa do Paulo Sá, do padre Paulo Sá, o COA, como ele chamava, e acho que era o primeiro contudo oficial. O Comitê Organizador do Recipestal. Fez-se um trabalho espetacular, de diálogo com as juntas de reguesia e com as instituições que não tinham nada a ver com a igreja, com a Câmara Municipal, com as escolas. A aprenação dos símbolos foi marcante. Foi marcante. A chegada dos símbolos a Barcelos naquela noite foi qualquer coisa espetacular. Qualquer coisa de... chegou a ser comovente. Eu vi imagens dos Pozende, da chegada dos símbolos dos Pozende, mas quando vi as células, vi as pessoas que estavam, que não eram só jovens, naturalmente, a quantidade de gente que se emocionava diante da cruz, que é uma coisa sem explicação, porque a cruz sempre era todos os dias, mas as pessoas emocionavam-se dentro daquela cruz. Foi uma coisa fantástica. O tempo que teve exposto na matriz foi qualquer coisa espetacular. A aprenação pelos locais. Eu, a residência parcial de Bastilinho, já em frente à GNR, e levaram-na lá ao GNR, que eu achei muito esquisito. disse, mas a GNR fazia o quê? Tu devias de ver o que foi, os soldados, os militares a apareceram. Também é certo que estava lá o capelão da GNR, que veio propositadamente, mas foi mobilizador. E depois ver como as pessoas se mobilizaram na véspera, nas vésperas, no tempo antes da jornada. de facto, marcou aquilo, marcou as pessoas. Por exemplo, ver o empenho do rancho folclórico de Bastilinhos e da junta de freguesia a animar numa noite livre que se fez com os jovens. Mas depois, sei que nas outras zonas foi exatamente o mesmo. Falava com o padre Gelo, que está em Arconselo, ele e Jó, e como foi lá. Falava com um casal de Santa Eugénia que acolheu os jovens na sua casa. Nunca tinha falado para eles. Eu nunca tinha falado, estava lá há 13 anos, nunca tinha falado para eles. Mas, quis-se fazer um almoço, um jantar da despedida daqueles jovens que estavam ali, espanhóis, e então os casais que receberam, juntávamos-nos todos e realmente se apresente, o entusiasmo daquele casal que, repito, nunca tinha falado para mim sequer. O entusiasmo com aqueles jovens e o querer empenhar-se efetivamente na igreja daqui para a frente. acha que é possível agarrarmos essa força e essa vitalidade e revitalizarmos no caso o Arcipo Estado de Barcelos a partir daí? Penso que é um desastre se não se fizer. Penso que é um desastre. Se desperdiçarmos isto... Mobilizou toda a juventude do Arcipo Estado? Mobilizou. Eu direi toda. Não direi isso. Também reformulando. Em todas as paróquias ou na grande maioria houve essa presença ativa. Sim, sim, sim. Isso sim. E perder-se isso penso que será um desastre. Porque de facto mobilizou-se. Viu-se. Por exemplo, o Barcelinhos está lá há 13 anos e nunca houve possibilidade de formar um grupo de jovens. Nunca. Por muitas razões que não são agora chamadas para aqui. Nunca. Mas para a Jornada Mundial da Juventude duas mulheres casadas, ambas com filhos decidiram apostar. e então há dois anos atrás lembraram-se como se pediram mas eram catequistas de ficarem com o nono e o décimo ano fazer o meu programa delas. Eu disse, sim senhor, façam o vosso programa. Começaram a mobilizar desde ali para a Jornada Mundial da Juventude. é emocionante olhar para aquele grupo que foi a Lisboa vê-los a chegar às quatro da manhã dos partidos com o boi mas com um empenho em continuar um rosto vivo a querer continuar e que elas me disseram depois falando comigo para continuar aquilo. Portanto, só para dizer que de facto movimentou e movimenta e isso tem que continuar. Terá de ser talvez a prioridade que nós não só no exibestado de Barcelos mas na nossa Arquidiocese apostarmos nestes próximos tempos de darmos continuidade a toda essa dinâmica como o Sr. Espírito também em alguns momentos já tem dito desta ação dos jovens e da vida que se desenvolveu a propósito da jornada. Eu não me atrevo a dizer prioridade. Não me atrevo isso. Até porque não me esqueço do senhor D. Joaquim que falou assim D. Joaquim que dizia que a juventude é uma doença que passa depressa dizia eu. e tem o senhor que é razão. Eu não me atrevo a dizer prioridade. Agora que não pode ser posto de lado passar uma safa uma borracha sobre isto. Isto não. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Tem que se arranjar a forma de este trabalho continuar. Não sei que foi esgotante. foi esgotante para as pessoas que trabalharam diretamente. Mas se não fosse assim também não era possível. Porque isto não trabalha com horários, não trabalha com prazos, isto não trabalha com part times. Isto trabalha com o entusiasmo que é permanente. encontrar pessoas que liderem isto parece-me ser a tarefa mais difícil. Parece-me isso. Ser o mais difícil era encontrar pessoas que se disponham a esta liderança. porque se trata de liderança. E a liderança tem que ser reconhecida. Não adianta eu ter o curso A, B, C, O, D e vou falar para nada isso. O que eu desculpa, o que conta é a adesão dos jovens a esta pessoa que propõe, seja ela quem for. tanto pode ser um jovem como não ser um jovem, ser mais velho, ser mais novo, importa que haja esta adesão do jovem a estas pessoas. E isso para mim é o mais difícil. Naturalmente. Quais são os grandes desafios agora, porque estamos a falar desse comum desafio, mas olhando o seu arciprestado e como arcipreste, quais são os grandes desafios que vê no futuro. Enfim, nós no final deste ano termina este mandato, provavelmente o Padre Graça pode ser novamente reconduzido ou não, mas é a arcipreste de apenas o mandato, os arciprestes podem estar dois mandatos consecutivos, mas independentemente do tempo, fruto deste tempo vivido como arcipreste, quais lhe parece ser esses desafios para o arciprestado nos próximos tempos? Olha, é muito difícil falar nisso. Eu ontem, por coincidência, vi uma entrevista que a Fátima Campos Ferreira fez ao Pedro da Brunhosa. Não sei se viu. Vi. Pessoalmente, não sou fã de Pedro da Brunhosa. Curiosamente, eu também, que não acompanho muito a televisão, uma coincidência que ontem acabei por ver essa entrevista. e ele disse uma coisa fantástica que eu penso que nós cristãos temos que assumir. Enquanto não assumimos, nós andamos a deitar a semente para os caminhos. Ela quis brincar com ele, eu encontro com o Papa, fez-se um católico e ele disse não te iria tanto. E disse, o Papa não tentou levar-me para Deus, trouxe Deus para mim. Não sei se foram exatamente estas palavras. Sim, mas foi, eu também retive isso mesmo. O Papa não me quis levar para Deus, mas trouxe Deus até mim. Trouxe Deus até mim. Penso que isto é que tem que ser o nosso desafio. a nossa pastoral tem que ser isto, que passa pela autenticidade da vida da fé. E trazer Deus até às pessoas. É isso, mas é que o trazer é isso. É se eu se for autêntico na minha vida de cristão. Naturalmente eu vou levar Deus. Podem aceitá-lo ou não, mas isso já é outra questão. Agora, vou levar. Como diz São Paulo, se eu tenho a minha vida pinhorada em Jesus Cristo, pinhorada, como diz Dom António Couto, gosta de dizer, ter no prego, se eu tenho ali a minha vida. Naturalmente eu vou fazê-la. Eu penso que é isto que nós temos que fazer. Minha humilde opinião, mas é isto. É isto e todos os setores. Mas cada um concretiza no seu próprio lugar, mas o objetivo é esse. não é fazer este trabalho para conseguir aquilo. Não, o meu incentivo é viver a fé. Eu tenho que ser autêntico naquilo que estou. Naquilo que estou é que ser. Porque senão estou a vender um produto. E eu não tenho um produto para vender. E esse não é o propósito da Igreja? Não tenho um produto. Quando o Papa diz sair, é disto que se trata. Na minha maneira dever, quando temos de estar em saída, é disto que se trata. Quando se diz não somos cristãos para estar dentro da Igreja, pois não. Porque a fábrica não é dentro da Igreja. A relação com os vizinhos não é dentro da Igreja. E aí é que eu tenho que, o meu apostolado é eu ser autêntico na minha fé. e penso que é isso que temos que apostar. Claro, tem que haver formação, tem que haver com certeza. Acompanhar essa grande decisão de viver a minha fé onde me encontro. Alguém disse, a frase não é minha, alguém disse, que não há ninguém com mais formação cristal do que o demónio e está no inferno. Sabe toda a doutrina. mas está no inferno. Não é por aí. Não sei que é ver que diz isto. Mas está bem dito. Mas a questão é essa. A questão é nós hoje, por exemplo, falando de nós padres, mas é aqui entre padres ou não que estamos exatamente ao mesmo nível. Estamos exatamente. A proposta sinodal tem que ser esta. Vivermos todos sejamos bispos ou padres ou leigos de tal maneira que esta nossa categoria não conte para rigorosamente nada. O que conta é a forma como vivemos a nossa fé. Sem isso acho que não temos nada. Se queremos uma prioridade tem que ser esta, que é individual. naturalmente. Sim, comecem cada um e depois reflete-se no grupo. Pois vai-se refletir. Mas é como reflexão. Nas próprias comunidades estão aí. Mas é como reflexo. Sim. Padre Graça, ainda não falámos, também tenho curiosidade em saber quais são as médias de idades e quantos parcos temos ou padres temos no vosso arciprestado. E as médias de idades é sempre uma curiosidade que aqui gostámos de apresentar. Sem ser correto ao ponto principal, mas em termos gerais. Não sei dizer o número de padres. A presença nas palestras anda sempre entre os 25 e os 30 padres. Em termos de idades estamos num arciprestado que era o jovem. de clero jovem. Temos neste momento três ou quatro parcos com mais de 60 anos. Eu, o Granja, o padre Aurélio e não estou a ver mais nenhum com menos de 60 anos. O Brito. que está exposindo em Barcelos. E o Viana. O Viana também já deve estar nos 60. O resto é tudo aí para baixo. Temos padres, de facto, o acipestado é, em questões de clero, é de facto novo. Mas, em termos de população, a população ainda não assumiu, de facto, a redução dos parcos. Vai ter que o fazer à força. Por exemplo, recordar-me que no Poenta Franqueiras, que as franqueiras é a Poenta Franqueiras, onde eu sou natural, no meu tempo de rapaz, cada paróquia tinha um parco e hoje são dois parcos para aquelas paróquias todas. E as pessoas ainda não ainda não se ainda não assumiram isso no seu dia-a-dia. E também é natural que não, mas vai ser doloroso, mas vão ter que fazer isso. Mas a idade é... Somos jovens. aliás, um bom número deles jogam na seleção de futebol dos padres, só para percebermos, não é? E outros não jogam e poderiam jogar se fossem atletas, mas são nós. Tendo em conta a escassez que temos de número de parcos, é suficiente ou está muito à míngua para dar uma resposta satisfatória aos tempos de hoje no vosso recipiado? Dada a prática religiosa existente, dada aquilo ou dado aquilo que deve ser a existência da Igreja, eu penso que o número de padres chega. Como está? O que acontece é que há muitas coisas que as pessoas estão habituadas que nós padres fizemos que incentivamos no passado e que as pessoas ainda não aceitam se não for o padre e que não tem razão nenhuma de ser? Há aqui uma mudança pastoral que é necessária. Uma adoração. Não tem nada a ser o padre. Então não pode o ministro fazer a exposição do Santíssimo e do Sacramento? Se escolher a Eucaristia, porquê é que tem que ser o padre? Pode ser um leigo. Eu não sei se liturgicamente isso é permitido ou não. Agora, não vejo nenhum impedimento celebrar a Eucaristia, sim, ninguém discute celebrar a Eucaristia, é evidente. Mas, se calhar, temos que incentivar, temos que perceber e, sobretudo, acreditar que o que conta não é celebrar a Missa diariamente, é ter um momento de oração diário, é ter um contacto com a Palavra de Deus diário para que ela me impressione. Se calhar é isso que eu tenho que fazer. A comunhão eucarística, sim, senhor, com certeza, mas isso, o ministro da comunhão pode dar a comunhão. Ou não pode? Eu acho que deve poder. Eu acho que deve poder. Eu não vejo qual é o problema em que chegámos ao mês de Outubro, que está aí à porta. Por que é que há de ser o padre a ter que orientar a celebração para o mês do Rosário? Por que é que não pode ser um leigo que faz uma celebração da Palavra e, no fim, dá a comunhão a quem precisar, a quem quiser acumular? E fazê-lo diariamente e com mais eternidade. E não o padre ter que se deslocar para esta e aquela outra igreja? É esta mudança de mentalidade que eu penso que é necessária. Não sei se é permitido ou não, se os liturgistas aceitam isso ou não. A verdade seja dita que não me preocupa muito. mas já é assim. O que é tratado diziam qual é a diferença dos liturgistas que me perdoem qual é a diferença entre um terrorista e um liturgista. A resposta é que com o terrorista pode-se negociar. Eu acho que nós temos de perceber que a liturgia é a expressão da oração do povo de Deus e não a questão de ritos e de pode fazer a restrição ou não pode fazer aquilo. Temos que despir isso muito. E isso poderá também ajudar a encontrarmos outras formas de vivermos em comunidade a nossa fé e de a expressarmos e celebrarmos juntos. E a Eucaristia ser de facto o centro mas o centro dominical ou à semana. Quer dizer se calhar o padre se vai a quatro de missa ao domingo acho que não tem pés nem cabeça. Mas estão a fazê-lo. Porquê? Porque não se deu esta volta. Até porque é que nos diz olha a comunidade que está da freguesia de não sei o que reúne-se à sexta-feira para celebrar a Eucaristia. Com toda a calma com toda a solididade celebramos a Eucaristia. Pá tem seis freguesias que é que ele há a fazer. Não será que isto é melhor do que celebrar a missa em quarenta e cinco minutos? Ou trinta? A correr pretende ir a correr para a freguesia seguinte? Eu penso sinceramente quer dizer eu como leigo como leigo eu preferiria de longe que o padre quando viesse a celebrar a minha paróquia celebrasse calminho calmamente pudesse conversar com as pessoas que vieram aqui saber da vida das pessoas pronto celebramos a Eucaristia está feito quando o problema até porque hoje a vida social já não faz distinção do domingo nós voltamos ao tempo do Império Romano em que não há domingo como não havia os cristãos é que o fizeram nós temos de o voltar a fazer em tempos em Barcelos numa conferência qualquer alguém perguntou se a igreja não toma posição com esta história de trabalhar ao domingo e eu disse que ainda aqui na Assembleia toda por princípio não faz compras ao domingo que é que a igreja vai tomar posição se nós já acabamos lá fazer as compras estamos a contribuir para esse ritmo para esse ritmo é uma verdade e aqui está uma reflexão muito boa estamos mesmo a terminar mas eu gostava também de uma última pergunta quem é o padre Graça agora esqueça o Arcipreste já falou também um pouco das suas opiniões de onde vem há quantos anos é padre é um fulano que nasceu em 1956 de uma família muito pobre muito pobre e por isso fica chateado a sério quando alguns dizem que não foram papados porque não havia dinheiro eu contesto isso absolutamente porque se o seu padre deu à diocese de Braga mesmo economicamente concretamente ao senhor padre Macedo que não se importou com isso que aceitou curar riscos com o falecido padre Moreira que era o ecónomo do seminário com o sepá de Caixarinha que nunca se importou que as contas estivessem em atraso devo-lhes isso é um padre que espiritualmente se formou e digo isto com gosto e também com alguma pena que se formou à luz do movimento dos folclores o que contou na sua formação espiritual foi de facto que era lúbico com toda a franqueza deu-me uma vez uma aula alguém fez uma pergunta à turma e a gente ficou calada eu tinha saído eu tinha saído e regressei e quando entro o professor faz novamente a pergunta e eu respondo ficaram a olhar para mim e um diz onde é que tu aprendeste isso? de facto a formação espiritual foi foi daí que veio foi daí que que veio a decisão de ser padre porque naturalmente não foi a decisão que eu vejo eu posso mirar e isso passou foi que a questão era qual é a vontade de Deus o que é que Deus quer de mim e isto foi muito sério isto andou dois anos no antigo sexto e sétimo ano agora se irá décimo décimo primeiro não havia décimo segundo e para mim era difícil porque para mim as humanidades eram difíceis muito para mim o fácil eram as ciências e o que me fez foi se Deus quer ela teve resposta e continua assim até hoje altos e baixos naturalmente como todos somos pecadores mas a questão é esta o que é que Deus quer e se Deus quer não preocupa nada as consequências correu muitos riscos corro ainda hoje muitos riscos mas não me preocupa nada o pensamento alheio e os juízos alheios estão nas tintas rigorosamente interessa-me a diária e a minha tercera à noite e a minha consciência e me dizer procurei fazer a vontade fora disso eu atrevo-me à pergunta porque disse com muito gosto mas também com pena minha porque disse porque faz essa porque penso que os seminários porque penso que os seminários no meu tempo não sei como é que está agora sinceramente não ofereciam uma proposta de espiritualidade? não por uma proposta de espiritualidade que a mim não me dizia nada e foi encontrá-la no movimento dos populares? foi encontrá-la no movimento dos populares lembro-me de havia os cursos de cristandade eu chegava lá os pedidos e havia um curso e então era tantos textos tanta não sei quantos pá, aquilo não me dizia nada não me dizia nada sinceramente encontrar uma espiritualidade que me diz não conta é fazer o que Deus quer em todas as circunstâncias olhar para o Evangelho e perceber que isto é para ser vivido à letra não é não sei quantas avemarias de joelhos conta é o que Deus quer acreditarão em vós se vos amardes uns aos outros por isto acreditarão que sois meus discípulos é por aqui não é se andar vestidos desta forma daquela daquela outra não é se vos amardes conhecerão que sois meus discípulos estáis unidos como eu e o pai somos um a unidade unidade com o bispo fundamental quer dizer se eu não estou em unidade com o bispo não faz sentido não faz sentido porque ele é que é o pastor quem vos escuta a mim escuta quem vos escuta eu posso ser um gajo muitíssimo inteligente até nem só umas mas não faz sentido se eu não estou unido ao bispo e isto foi medito em movimentos facolares faz parte a Chiara insistia nisto permanentemente o quanto eu não sei ela foi mandada quando começaram começaram a acusá-las de que era uma seita e que era não sei quantas coisas mais quando começaram a viver juntas e então o superior o diretor espiritual delas disse olha é assim vós podeis ir podeis viver juntas mas tem que ter a aprovação do bispo sem a aprovação do bispo não aceito não deixo continuar e naquela altura a direção o diretor espiritual tinha muito poder então elas foram não falar com o bispo e o bispo disse não de facto não isso era um protestantismo ou a bíblia não 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 e elas saíram de lá contentes porque iam fazer o que o bispo mandou iam acabar antes de bater a porta o bispo sai do gabinete e diz continuai continuai aí está o Espírito Santo e ela achou aí a confirmação da que de facto fazer o que o bispo manda é o mais importante o aceitação e depois por aí fora depois quando foi a parte masculina foi igual começaram dois 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 rapazes que queriam viver juntos para ver a espiritualidade e foi o mesmo processo e o diretor disse olha tem que ser pelo menos três dois não porque dois é muito complicado e nós uma vez foi um bispo do do Carlos de Ferrara nem bispo de Treto e o bispo ouviu e disse pudeste senhor o terceiro sou eu quer dizer a ligação ao bispo é fundamental quer dizer sem isso não vamos a nada nenhum e é o mais difícil e assim ficámos neste programa neste episódio muito obrigado Padre Noel Graça pela disponibilidade em estar connosco e partilhar também um pouco da sua experiência de vida e obrigado também a todos vós que nos acompanhais e podeis acompanhar este e todos os outros conteúdos do Diário do Minho nas redes sociais ou em diariodominho.pt ou então na página da dmtv.pt até ao próximo episódio se Deus quiser Inscreva-se Legenda Adriana Zanotto